Dois grupos empenhados em roubar o primeiro lugar ao Vitória de Guimarães encontraram-se no Olival. O Futebol Clube do Porto, em terceiro lugar, recebeu o Rio Ave, que tinha dois pontos de avanço sobre os Dragões. António Folha foi forçado a alterações e lançou três jogadores sub-de-7 no 11 inicial, Diogo Dalô, Diogo Queiroz e o guarda-redes Diogo Costa, que aos 20 minutos teve um frente a frente com o extremo Jaime, o camisola 11 que não deu o seguimento certo ao cruzamento de Gonçalo Mendes. Num contra-ataque rápido, o Futebol Clube do Porto respondeu à turma vilocondense. Rui Pedro isolou Madi, que teve no guarda-redes Carlos Alves, o impedimento para adiantar os Dragões a três minutos do intervalo. No descanso, António Folha puxou pela cabeça e encontrou a solução para o golo numa bola parada. Bruno Costa levantou um livre para a área onde encontrou o capitão João Cardoso, que num gesto à ponta de lança deu o chapéu a Carlos Alves e adiantou os Dragões, com dois minutos jogados na segunda metade, quarto golo no campeonato para João Cardoso. À procura do melhor resultado andou, desde então, o Rio Ave, sempre através do mesmo elemento, Jaime. Ele que, aos 63 minutos, teve a ajuda de Diogo Costa para transformar um cruzamento inofensivo num calafrio. Para a defesa portista, valeu a atenção dos companheiros de defesa, que impediram um mal maior. Quatro minutos depois, Moreto Casamá abriu via para a baliza ao avançado Rui Pedro, que picou a bola a Carlos Alves, mas valeu Filipe Almeida, no limite, a evitar o golo dos portistas. Já nos descontos, o Rio Ave chegou ao empate. No primeiro de quatro minutos adicionais, as ameaças de Jaime foram reais. A passe de Pedro Matos, o avançado recolheu e rematou cruzado com o pé esquerdo para bater Diogo Costa e fazer o um a um. O Futebol Clube do Porto falhou o ataque ao segundo lugar, soma agora 18 pontos e continua a dois do Rio Ave, a cinco do primeiro classificado, vitória de Guimarães.